Antes de passarmos para o tema deste vídeo, eu quero fazer um disclaimer, porque já sei que vai surgir comentários em relação a isso. Como vocês podem ver, eu estou a aderir a uma trend que se chama No Save November e a minha cara, neste momento, está neste ponto. Vamos no oitavo dia, estou a gravar isto dia 8, não sei quando é que isto vai estar a sair, mas é isto, estou a curtir a experiência, digam-me se curtiram de me ver de barba ou não. Para hoje, eu vou falar de uma coisa, ou neste caso, tomar uma decisão que já estou há muito tempo a tomar e que muitos de vocês também estavam à espera que mais tarde ou mais cheio disso acontecesse. Portanto, hoje é o dia em que eu digo que saio da faculdade e começo o meu gap year e torno finalmente o YouTube o meu trabalho a full time. Hoje eu decidi fazer um vídeo um bocadinho mais chill, by the way, quando vocês estiverem a ver isto, eu não vou estar em Portugal, portanto vou estar num país, eu não sei se vocês já vão saber qual é que é ou não, provavelmente sim, mas vou viajar durante uma semana ou duas semanas, vai ser algum tempo, portanto vou estar a gravar vlogs por lá e a começar, meio que a começar o meu gap year noutro país. Para quem me segue mesmo desde o início sabe que isto sempre foi um sonho para mim e é algo que estar a concretizar agora e estar a materializá-lo num vídeo, é mesmo algo importante para mim. E pá, antes de começar a falar seja daquilo que for, eu só vos queria dizer um obrigado, porque se vocês não estivessem desse lado, se as 140 mil pessoas, ou quase 140 mil pessoas, não estivessem desse lado a ver as minhas cenas e a curtir daquilo que eu faço, eu se calhar não tinha a certeza que tenho agora de dizer olhem, eu vou sair da faculdade e eu vou me dedicar a full time àquilo que eu realmente gosto de fazer, porque tenho pessoas do outro lado a gostarem daquilo que eu estou a gostar de fazer. Portanto, pá, mega props e obrigado. By the way, eu vou tentar que este vídeo, além de um story time que o é, porque vou estar a contar a minha experiência e todo o processo que foi desde eu sair do secundário e ir para a faculdade e tudo isso e todas as fases pelas quais eu passei, vou acima de tudo fazer com que isto seja um vídeo também informativo para vocês, porque acredito que haja muita gente aí desse lado que está na faculdade e que tem medo de arriscar, tem medo de sair e tipo estar um ano a fazer as suas cenas e a pensar naquilo que quer fazer da sua vida e está só a sentir-se pressionado por um sistema que obriga as pessoas a ir para um determinado caminho quando ninguém tem que seguir esse caminho. Portanto, para organizar isto tudo um bocadinho eu vou começar a falar daquilo que é no fundo o turning point disto tudo, que é a simples ideia de não ir para a faculdade. Antes de mais, e também para vocês terem uma noção do tempo que demorou a tomar esta decisão ou a ter esta ideia, eu tive mais ou menos a vontade de criar um canal em 2015, a meio de 2015 e só que concretizei essa ideia em 2016 queria ter a certeza do que estava a fazer e dar um passo que não fosse só um passo em falso. Portanto, eu sempre tive um mindset de isto algum dia poder ser um dos meus trabalhos ou um hobby que eu gostava muito de continuar para o resto da minha vida. No final de 2016 e início de 2017 eu comecei a crescer exponencialmente aqui no YouTube e para quem me segue nessa altura sabe que eu cresci com os meus vídeos de reestas a luz e é por isso também que eu tento sempre, todos os anos, fazer alguma cena dedicada a isso porque é um marco importante para mim e é no fundo aquilo que me fez ser o ponto de partida para eu ser aquilo que sou hoje aqui. E nessa altura, quando eu comecei a crescer e comecei a ter vários contactos comerciais e tudo isso, foi nessa altura que eu ponderei, seriamente, se valia a pena eu estar a dedicar-me horas e horas a fio, fechado em casa a estudar e a meter livros na cabeça para depois debitar em testes e perguntava-me todos os dias a mim mesmo se isto vale realmente a pena ou eu estou só a fazer isto porque é assim que o sistema diz que tem que ser feito. Mais ou menos para essa altura em 2017 eu comecei a partilhar em vídeo no YouTube e no Instagram e em todas as minhas plataformas. Queria realmente fazer um gap year e que era um sonho que eu gostava muito de atingir. Agora até ter a ideia sólida na minha cabeça e ter a certeza que era o certo a fazer, eu passei por várias fases, umas boas e outras menos boas e nomeadamente passei por duas fases menos boas que uma delas nunca partilhei na internet ou noutro espaço qualquer público, ninguém sabe disto, além da minha família e provavelmente alguns dos meus amigos, foi o facto de eu ter entrado num escrutamento nervoso. basicamente um escrutamento nervoso é um estado mental em que vocês imaginem que são uma esponja e estão a absorver uma data de informação de vários lados diferentes e não estão a conseguir assimilar toda essa informação e acompanhar a velocidade a que tem que corresponder às expectativas das outras pessoas. Ter tido essa experiência em que tive várias vezes paralisado e com vontade de fazer as coisas e não conseguia porque o meu corpo não estava a responder e estar constantemente ansioso sempre que ia para a escola e sempre que tinha que falar com alguém, porque não estava habituado a ter pessoas a olhar para mim todos os dias. Foi mais ou menos nessa altura que eu comecei a ponderar seriamente a ideia de parar um ano porque não estava a aguentar esse ambiente todo que vivemos, ou neste caso que muitos sócios devem viver, quando estão na escola todos os dias. A outra fase foi aquilo que muita gente também deve experienciar pelas mais diversas razões que é o facto de, quer que vocês queiram, quer não, quando vocês são diferentes e fogem daquilo que a sociedade está à espera que vocês atinjam e daquilo que a sociedade está à espera que vocês lhe deem, se vocês fugirem desse caminho vão haver sempre opiniões que estão contra vocês. Eu quando contei aos meus pais que queria efetivamente fazer um gap year e ficar-me a full time ao YouTube, aquilo que eles automaticamente me disseram foi que eu se calhar não estava a tomar a melhor decisão ou que não era a decisão mais acertada e foi completamente automático, eles não pensaram sequer naquilo que estavam a dizer porque a cabeça das pessoas está formatada para, ok, saias da escola, vais para a faculdade, vais para a faculdade, tens um emprego. Não. Isto tudo aconteceu no 11º ano, portanto eu na altura sabia que queria fazer um gap year mas não sabia o porquê, sabia que estava farto da escola, não queria saber da escola para nada e que só me queria dedicar a fazer vídeos e fazer as minhas cenas mas não tinha tipo nenhum fundo, nenhuma base sólida para o fazer, percebem? Agora, no 12º ano em que eu comecei a ver o YouTube um bocadinho menos como uma brincadeira e sim mais como um trabalho as coisas foram um bocadinho diferentes e eu tomei uma decisão no início, antes da escola ter começado que foi, eu quero que este ano seja o meu ano de experimentação para o meu gap year. E nessa altura, eu nem sei se posso partilhar isto porque é ridículo, mas tenho a agradecer muito à minha escola porque foi benevolente nesse aspecto e ajudou-me bastante também a perceber que era este o rumo que eu deveria seguir. Eu lembro-me que na altura dei no 12º ano para aí umas, eu não estou a gozar de todo, eu acho que dei 250 e tal faltas na altura e eu não me orgulho de ter feito isso, mas por um lado orgulho-me e tipo, sinto-me bem em ter feito porque foi meio que um ano de experimentação para eu saber, ok, se calhar eu até consigo considerar a faculdade porque não tenho obrigatoriedade de ir às aulas, posso ir quando me apetece, posso gravar os meus vídeos na boa, ter a minha rotina e estava totalmente enganado. No final do 12º ano em que nós temos que preencher aqueles requisitos todos para nos inscrever para a faculdade e que fazemos exames e essas coisas todas, eu tive quase, quase, quase até ao último dia para não me inscrever em nenhum curso para tipo, ok, embrace it, tipo, tu não me vais para a faculdade, mas no final das contas eu fiquei com uma cena que se chama FOMO, que é Fear of Missing Out e porque ouvi opiniões de vários lados diferentes a dizer Tomás, tu devias ir para a faculdade, Tomás, tu vais conseguir conciliar tudo, vai ser bom para ti, não sei o quê vai ser um mar de rosas, os melhores 3 anos da tua vida, eu inscrevi-me efetivamente em Marketing e Publicidade para quem não sabe, eu estive na Escola Superior de Comunicação Social em Marketing e Publicidade e, by the way, o curso é brutal, eu estive lá um mês, mais ou menos, fui para aí a duas semanas de aulas mas estava a gostar imenso do curso, portanto, props, esque-se e pronto, cada dia tem, me inscrevi-me, tudo bem da chill, tive que me preocupar propriamente com nada mas num momento em que eu estava, tipo, a, não é a assinar os papéis, mas a pagar as propinas e a inscrição e essas coisas todas, eu tinha tipo um bichinho na minha cabeça a dizer-me Tomás, tu estás mesmo a fazer a coisa certa? vocês veem os vossos amigos todos aí para a faculdade, veem toda a gente a ir por um caminho e vocês sentem boa a necessidade de ir por esse caminho porque sentem que se não forem por esse caminho vão estar a ficar para trás ou algo do género e foi um bocado isso que eu senti quando me estava a inscrever eu estava a me inscrever só porque tinha medo de perder alguma coisa e de não seguir o mesmo caminho que os outros quando eu não tenho que seguir o mesmo caminho que os outros e nas duas primeiras semanas de aulas estava a conseguir conciliar tudo, estava a ir às aulas, estava a partir imenso do curso a tirar apontamentos, a ser aquele aluno certinho que somos todos no início do ano mas depois para aí, tipo, no sexto dia cagamos completamente na cena e já nem levamos cadernos nem livros para as aulas estamos por só cagar até que chegou a altura em que começam-se a formar grupos de trabalho e começam a haver apresentações tipo, todos os dias na faculdade e trabalhos para entregar no final da semana e cenas para se fazerem, tipo, constantemente porque estamos na faculdade e a faculdade não é o mesmo que o secundário em que podemos cagar para um teste e depois temos o outro e recuperamos It's not like that Foi nesse momento que eu senti mesmo a necessidade de, pá, literalmente meter-me à frente de um espelho olha, daquele espelho que está ali atrás e ter uma digital comigo mesmo, tipo, sentar ali embaixo e perguntar com mim mesmo Tomás, o que é que tu estás a fazer à tua vida? Para além destas opiniões das mais diversas pessoas estavam constantemente na minha cabeça tipo, é o ar que estão a ver, a dizer não Tomás, fica na faculdade porque é isso que te vai garantir um futuro o YouTube não vai durar para sempre, o YouTube não é um emprego sequer tipo, tu não consegues ter um rendimento fixo disso eu estava tipo, ok, mas é isto que eu quero fazer até que no meio desta confusão toda aqui na minha cabeça surgiram duas coisas, ou neste caso uma pessoa e uma coisa que foram cruciais para eu tomar esta decisão e que ainda foram tipo a minha rampa de coragem para eu chegar lá à tesouraria da faculdade e dizer olhem, está aqui o impresso da anulação de matrícula eu quero anular a matrícula uma das coisas foi a minha série porque eu já há muito tempo que não me sentia tão orgulhoso de nada daquilo que eu fazia unicamente e só por mim, obviamente com a ajuda dos meus amigos mas tudo aquilo que eu fui crescendo à pala da série e todo o conteúdo e todos os comentários e tudo isso eram dirigidos para mim, porque realmente fui eu que fiz as coisas todas portanto não precisei de ninguém para crescer, seja em que lado for by the way, se não viram a minha entrevista na Cic Radical eu fui ao CCL Stars este dia tipo, este dia não deve estar a sair hoje deve estar a sair tipo dia 9 ou dia 10 mas eu fui à Cic Radical dia 8 falar um bocadinho da série e para quem não viu, posso deixar um link cá em baixo mas aviso-vos que para quem está a sair o terceiro episódio o terceiro episódio pode ou não sair este ano porque vão haver mais episódios da série vai ser uma cena, uma thing no meu canal eu vou continuar a fazer a série vai haver muitos mais episódios, mais enredos e cenas e coisas fixas a acontecer eu estou neste momento a escrever os guiões todos e quero ter tudo pronto para não vos dizer tipo olha, sai dia 10 e depois sai dia 20 porque também vos curio expectativas e não quer que isso aconteça a outra coisa que neste caso não é uma coisa, é uma pessoa foi a Inês Rochinha que para quem não sabe é um youtuber para quem não sabe, toda a gente sabe quem é a Inês Rochinha portanto se não souberem, não sei vocês devem estar debaixo de uma ponte, num túnel uma pedra, vivem debaixo de uma pedra eu acho que nunca lhe disse isto mas a Inês desde que eu comecei o meu canal foi sabem quando vocês têm pilares na vossa vida pessoal, profissional a Inês foi tipo um pilar na minha vida profissional ou na minha vida relacionada com o YouTube porque além de ser uma inspiração para mim porque é na minha opinião das melhores criadoras de conteúdo de moda e beleza ou de lifestyle ou seja, mais virada para o público feminino a Inês tem uma particularidade que muita gente no YouTube não tem que é o sense of community, estão a ver? e desde sempre que quando eu lanço alguma coisa eu tenho a Inês para dizer-me olha que mais grande a vídeo estás no caminho certo, continua assim, não sei o quê sempre na back a suportar portanto, pá, mega props porque eu acho mesmo que nunca lhe tinha dito isto mas ele é sem dúvida além da minha inspiração uma gigante supporter do meu canal portanto, mega props em Inês e já, como estava a dizer eu na altura falei com ela e basicamente ela disse-me go for it tipo, se é aquilo que sentes que tens que seguir se é, e pronto e depois a Inês é tipo a pessoa que tem sempre a frase certa no momento certo e ela mandou-me uma cena que eu por acaso tipo, fiquei pá, já, sabes até vou ler a quote e esta frase parece que diz muito e não diz nada ao mesmo tempo a verdade é que me fez tomar uma decisão e esquecer tudo o que eu tinha para trás esquecer todo o escutamento nervoso todas as opiniões das outras pessoas tudo aquilo que os outros podiam pensar e aquilo que eu próprio podia sofrer com isso e as consequências que podiam vir acarretadas a isso esquecer o fome ou esquecer que não há fear of missing out tipo, a faculdade não sai do sítio o YouTube pode sair a qualquer momento eu acho que não mas a verdade é que pode portanto eu saí da faculdade também quer que vocês percebam que sair da faculdade ou tomar esta decisão seja que decisão for vai implicar sempre consequências mas sair da faculdade não é uma cena que vocês pensem tipo, ok eu não estou a gostar da faculdade tipo, vou sair porque me apetece pá, e depois volta-se ver tipo, não pode ser assim eu demorei um mês a tomar esta decisão porque há tanto consequências pessoais como consequências profissionais agregadas ao facto de eu sair da faculdade provavelmente para a maioria das pessoas não haverá porque não tenho nada em específico simplesmente querem tirar um tempo para elas para avaliar o que é que querem ser ou o que é que querem fazer do resto da sua vida eu saí com um objetivo que é isto que vocês estão a ver neste momento portanto, em termos pessoais eu tenho a perfeita noção que embora por exemplo tenha mais tempo para fazer as minhas cenas e estou muito mais livre em termos de rotinas eu não estou tanto com os meus amigos por exemplo porque eu estava na faculdade eu estava na faculdade era só sair da faculdade e ter com eles passar a tarde com eles ver um café o que seja e isso agora não acontece tão regularmente ou não acontecerá tão regularmente precisamente porque eu não estou na faculdade eu estou em minha casa no meu trabalho a fazer as minhas cenas e não tenho tempo para estar tanto tempo com eles como se calhar gostaria de estar além disso sobretudo na parte dos vossos pais e foi uma coisa que eu meti na cabeça eu já faço isto há algum tempo porque felizmente tenho o meu rendimento e não preciso despedir propriamente dinheiro mensalmente para eles me darem podem-me ajudar de vez em quando mas não é uma cena fixa estão a ver eu não dependo deles uma das cenas que é importante ter em conta é que vocês não vão estar a fazer um gap year e vão estar fechados em casa a ver séries e a fazer bola na minha opinião isso não é fazer um gap year na minha opinião é vocês serem preguiçosos e não fazerem nada portanto esta é provavelmente uma das principais coisas que eu tive em conta e que acho que toda a gente deveria ter em conta quando pensa em fazer um gap year que é não sobrecarregar os pais ou neste caso as pessoas das quais vocês são dependentes com mais quantias porque eu por exemplo paguei o meu curso e literalmente deixei 500€ assim na minha faculdade à toa porque eu não estou lá portanto literalmente mandei 500€ para o lixo agora agora eu tenho a noção de deixar 500€ na minha faculdade tipo ok foi uma decisão minha fui eu que cometi o erro portanto sou eu que tenho que suportá-lo 500€ para mim pode não valer assim tanto ou pode não arruinar-me financeiramente porque é menos uma coisa que eu compro ou é menos uma viagem que eu faço o que seja os pais ou algumas famílias pode não ser portanto é preciso avaliar a parte pessoal acima de tudo e as pessoas que vocês vão influenciar com a vossa decisão além de vocês mesmos obviamente antes de tomarem efetivamente essa decisão profissionais eu não sairia da faculdade se não tivesse nenhum backup em termos de rendimento por trás tipo para mim o Youtube neste momento é finalmente o meu emprego e dizer esta sempre tipo how loud é bué da ficha o final que eu retire disto é que embora muita gente provavelmente ache que ter saído da faculdade é um erro e também há muita gente que acha que eu ter ido à faculdade é um erro eu não acho que uma nem outra coisa são ambas um erro eu acho sim que são ambas uma aprendizagem porque se eu não tivesse ido à faculdade durante duas semanas um mês se calhar não tinha experiência e não saberia o que é que era o espírito universitário o que é que é a faculdade e afins e acima de tudo também não teria a certeza total que é mesmo isso que eu quero fazer não sei se para o resto da minha vida não sei se daqui a um ano isto acaba não sei se acaba daqui a dez mas enquanto eu gostar de fazer isto é mesmo isso que eu quero fazer pá sigam isso se vos apetece fazer alguma coisa se vos apetece sair fora do rebanho remar contra a maré tipo acabei de receber um mail se vocês quiserem remar contra a maré tipo remem contra a maré criem a vossa própria maré juntem as vossas ondas pá e vivam a vossa vida e vivam os vossos objetivos os vossos sonhos e não deixem que as opiniões dos mais variados lados possíveis tipo cheguem aos vossos ouvintes e vos demovam de fazer seja aquilo que for só indo contra essa maré é que vocês vão conseguir ser felizes e terem os vossos objetivos concretizados e acima de tudo sentirem-se bem convosco mesmos e com aquilo que estão a fazer portanto sigam o que eu vos digo e e é isso acho que este vídeo é mesmo tipo o turning point no meu canal e que a partir de agora podem esperar coisas muito fixes mesmo e muito muito em breve a acontecer aqui portanto eu saí da faculdade estou no youtube and yeah it's it espero que tenham gostado foi este vídeo mal espero que mais uma vez tenham gostado e que vos tenha ajudado seja em que ponto for se eu puder influenciar uma pessoa só com este vídeo pá objetivo cumprido quando vocês estiverem a ver isto eu não vou estar em Portugal vou estar num destino em que eu já fui há alguns aninhos e que estou muito ansioso por lá voltar portanto obviamente vou estar a gravar vlogs e vão ter muitos vídeos no meu canal de certeza absoluta agora que penso nisto o meu gap year vai começar fora de Portugal o que é bastante irónico mas pronto tendem a adivinhar onde é que eu vou se ainda não souberem provavelmente já devem saber porque eu não aguento não estar a dizer as coisas portanto já devo ter dito no instagram ou assim se tiverem alguma dúvida relativamente àquilo que eu disse pá deixem aí embaixo nos comentários normalmente respondo a quase tudo portanto posso tirar-vos aquilo que vocês tiverem dúvidas e é isto façam as cenas de habitual subscrevam likes seguirem essas coisas todas eu não gosto disso eu vou continuar a dizer em todos os vídeos e pronto é isto pessoal como eu comecei este vídeo a dizer obrigado vou terminá-lo a dizer obrigado também porque é mesmo um vídeo que eu já não sei fazer há muito tempo e que estou muito feliz por o ter gravado e agora editar e postá-lo e sentir o vosso feedback sentir o vosso feedback é mesmo importante para mim portanto I mean it ok obrigado mais uma vez e é isto pá vemos no próximo vídeo não sei se é um vlog se é um sketch mas há de ser uma cena dessas portanto fiquem por aí e até ao próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto